E aí, piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Olha só, piazada, algumas pessoas me pediram para ensinar como é que se faz, demonstrar como é que se faz a instalação de mods de links externos. Tem algumas pessoas aí que devem desconhecer ainda, são novas, então eu resolvi fazer o vídeo para mostrar como é que se faz para instalar esses mods de links externos. Eu deixei separados duas situações que a gente geralmente vai encontrar, mas antes de demonstrar elas, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso não custa nada e ajuda bastante a gente, dão aquela força para nós lá, beleza? Então assim, piazada, eu vou deixar na descrição aí embaixo uma lista com todos os sites que eu procuro, que eu procuro mods, né? Procuro e abaixo mods. Então vai estar lá na descrição, depois vocês vão lá e dão uma olhadinha. Esse site aqui é o site do modhub, né? O site oficial da Giants, né? Então todos os mods que saem aqui no site, eles vão estar no jogo lá, naquela opção das ferramentas adicionais, se eu não me engano. Eles vão estar lá onde a gente baixa os mods lá, tá? Então todos que estão aqui vão estar lá, com uma diferença. O pessoal dos consoles não vai aparecer os mods para PC, tá? Lá só vai aparecer modh, exclusivo para console. Aqui aparece para todos, né? PC e consoles aqui, tá? Então como que a gente faz? Podemos baixar por aqui? Podemos, só que aqui é um pouco mais trabalhoso, né? A gente geralmente vai baixar lá, né? Que lá é muito mais prático, já abaixa, deixa instalado e tá pronto, né? Mas como alguns sites aqui, e o intuito é esse, demonstrar como é, então eu vou abaixar um aqui, escolher esse aqui, né? Essa Sajoskin aqui, então aqui você vai vir com as descrições dela, quem foi que fez, categoria e tal, versão e assim por diante, né? Tem as capturas de tela, tudo mais. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer o download, aqui faz o download como em qualquer outro site também, né? Só que aqui não tem propaganda, então ele já vai fazer o download diretamente. Tem mais um dos sites que eu faço que não tem propaganda também, que você vai fazer o download e ele vai direto. Mas a maioria dos sites tem propaganda. E a outra situação é nesse site aqui, né? O fs22modes.com, né? E eu escolhi esse aqui, porque esse aqui é um arquivo que ele vem compactado, você tem que descompactar. Então já vamos explicar ele. Então esse Ford Louisville Flatbed aqui, né? Esse aqui, além dele ter a propaganda, né? Vem a descrição e tudo mais, você vai fazer o download, né? Vem aqui a propaganda, como muitas. Pra você que vir aqui. Essa tinta de propaganda aqui difere com o site que você tá entrando, que você tá baixando, né? Isso vai ser de cada site, vai ser diferente um do outro. E agora vamos aqui de novo, né? Download. E ele vai fazer o download aqui, então, dos arquivos, ó. Esse aqui, além da propaganda, ele tá compactado. Eu vou ter que descompactar ele antes de pôr no jogo, tá? Então assim que tiver baixado aqui, eu retorno, beleza? Olha, acabou então de fazer o download, né? E eles estão aqui na pasta download, os dois, ó. O reboque da Josskin e o outro que é zipado também, né? Que a gente tem que descompactar. Então aqui, como que eu faço, né? Eu geralmente pego eles, recorto e vou direto na pasta mods, né? Que está aqui, já tá fixado aqui pra facilitar, tá? E eu já pego, né? E faço o recorte dele pra não ficar dois arquivos aqui ocupando espaço de guarda, né? Então você já leva ele diretamente pra lá. Mas aqui, como nós temos duas situações diferentes, então a gente vai fazer em separado, né? Porque esse aqui a gente tem que descompactar. Então o que eu vou fazer? Esse aqui, eu recorto. Pra vocês, né? Que não tem fixado aqui a pasta mods, então vem nos documentos, encontram a pasta mygames. Na pasta mygames encontram farm simulator 22. Aqui vai ter a pasta mods. Pasta mods, aqui, ó. Tá? Que no caso eu já deixei o atalho fixado aqui em cima, né? E daí, só colar. Pronto, colou aqui embaixo. Pode ver que eu tenho um monte de mods aqui, né? Voltando lá, esse aqui é o seguinte. Se a gente abrir ele aqui, ó. Vai ver que tem mais um monte de equipamentos aqui dentro, né? Tudo isso aqui, você tem que extrair pra ele poder funcionar. Se você levar ele desse jeito, ele não vai, tá? Então você pode extrair ele aqui mesmo. Daí copiar um a um e fazer aquele processo e levar lá pra dentro. Ou você abre aqui, né? Abre aqui e extrair para... Aí você vai lá, selecionar, downloads... Downloads não, documentos. Mygames, cadê? Mygames, aqui, Mygames. Farm Simulator 22. Só pra confirmar, Farm Simulator 22. E mods. Tá aqui. Aí, ó. Pronto. Então, todos esses arquivos foram descompactados lá dentro. Há alguns ainda que tem mais um, às vezes, ó. Como esse aqui já não tem, né? Tá tranquilo. Mas tem alguns que tem que fazer descompactação duas vezes. Tá? Então tem esse detalhe ainda também. Tá? Então vamos abrir o jogo lá e vamos ver agora os mods lá dentro. Beleza? Já retorna aí. Olha só. Então já abrimos aqui o jogo, né? Aqui no conteúdo adicional, né? Conteúdo adicional. Para os consoles vai estar diferente aqui, mas... Aqui é a mesma coisa, né? O mod hub. Então todos aqueles mods que estão lá no site do mod hub vão estar aqui. Tá? Só o detalhe, né? Que aqui só vai aparecer para os consoles, para o pessoal dos consoles, só o que é exclusivo para os consoles, tá? Aí aqui no jogo. Então se você iniciar um jogo, quer dizer, se você baixou, né? Instalou os arquivos lá na pasta mods, os mods novos, você vai entrar num jogo já salvo. Aqui, ó. Você vai ter que escolher qual que é o mod, ó. Então você vai ter que chegar aqui e vai ter que escolher, né? Você vai ter que ativar eles, né? Vamos ver aqui onde que está a da JOSCIN, que é o Jota... Aonde que está? Aonde que está? Aqui, ó. JOSCIN módulo 2. Foi esse que eu baixei. Então, se eu quero jogar com ele, eu vou ter que ativar, né? Mesma coisa os outros, né? E assim por diante. Isso num jogo já salvo, tá? Se a gente for iniciar um jogo novo, vou pegar aqui mesmo, ó. Se for iniciar um jogo novo, isso não precisa ser feito, né? Não precisa selecionar o arquivo que você instalou, porque todos os mods já vão estar automaticamente ativados. Beleza? Então, agora aqui no jogo, a gente vai na loja e vamos ver nossos mods, né? Então, primeiro vamos ver o reboque da JOSCIN, né? Que é um tanque de adubo. Ele vai estar sempre aqui no fim, ó. Tá? Os mods sempre vão aparecer no fim. Modo é, vai ter essa descrição a mais embaixo aqui, né? Modo. E aqui são os padrões daí, né? Então, ele vai estar aqui, certinho. Só fazer as escolhas que você quer fazer aqui, né? E pronto, ó. Comprou. Tá aqui o bichinho. Agora vamos ver um outro lá, né? Que era um caminhão. Então, o outro mod era um caminhão. Mesma coisa, ó. Os primeiros aqui, os padrões. E por último, o mod, né? Que vem com essa descrição embaixo aqui. Mesma coisa, tá aqui. Ó. Mesma coisa. Vamos ver o que muda aqui. Olha aqui, bonitinha essa cor, hein? E você vai fazer a mesma coisa, né? Comprar se você quiser. Esse aqui, esse aqui, ele veio, né? Com um pacote a mais que a gente teve que descompactar porque ele tinha umas carrocerias extras, né? Neste caso, desse mod, todas essas carrocerias extras vieram aqui em Rebox. Olha, estão aqui também. Mesma coisa. No fim, ó. Então, estão todos aqui, ó. Basculante. Né? Esse aqui que é pra silagem. Olha só. Vamos até pegar aqui, ó. Pra silagem. Esse aqui também, silagem. Também, ó. Mesma coisa. Estão todos aqui. Há situações em que os mods, eles acabam vindo em outras categorias. No caso esse, acabam vindo tudo aqui. Beleza. Faça achar. Mas ali tinha algumas ali que era silagem, né? Mas ali tinha algumas ali que era silagem, né? Então, silagem, às vezes, dependendo do mod, ele pode colocar lá em animais aqui, ó. Pode trazer nessa categoria de animais aqui, né? Ou, quem sabe, trazer na categoria de vários aqui, ó. Então, vai estar... Às vezes, vai estar separado, num lugar só. Pra facilitar, pra você achar todos os mods que você instalou, você vem aqui, na loja, aqui embaixo, nessa setinha aqui, ó. Aqui, todos os mods estão aqui, ó. A JOSC, aqui. Inclusive, você pode comprar por aqui, se você quiser. Né? As outras aqui, ó. Mesma coisa, se quiser comprar. Caminhão, ó. Você pode fazer tudo por aqui também, tá? Mesma coisa. Isso acontece, né? Os mods vão estar aqui, lembrando, né? Você tem que ativar. Se você começar o teu jogo já salvo, você instalou os mods lá na pasta mods, e começou um jogo já salvo, não esqueça de ativar os mods lá na primeira telinha, ativar eles pra eles aparecerem aqui. Beleza? Se você instalou os mods e começou um jogo novo, não tem problema, porque a ativação já é automática. Você já vai ativar todos os mods que você tem. Então, já vão aparecer aqui. Beleza? Isso serve para mapas também. Tá aqui o caminhão, a carroceria, ó, extra. Mapa, também às vezes acontece isso. Às vezes vem um mapa que é compactado e tem que descompactar, porque o criador do mapa criou, quem sabe, um pack de construções, né? Um pack de fábrica, de produções. Então, daí você descompacta o mapa, né? Lá dentro você vai ter um arquivo zipado do mapa, propriamente dito, né? E vai ter mais um ou dois, enfim, arquivos compactados que vão ser pack de construção, pack de fábricas e assim por diante. Beleza, pesada? Então, era isso aí. Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido algumas coisas aí. Não se esqueçam, né, de vocês se inscreverem no nosso canal, se vocês não são inscritos, né? Vamos estar trazendo conteúdo sempre aí, né? Dê um like, né? Compartilhe o vídeo, que eu vou ficando por aqui. Beleza, pesada? Aquele abraço, até o próximo vídeo.